Denveni me escreve perguntando sobre a Clef de Van. A Clef de Van é um produto interessante, desenvolvido e patenteado pela Peugeot. A Peugeot, vocês sabem, não faz só automóveis, né? Eles fazem moedor de pimenta, eles têm uns equipamentos muito interessantes. Eles desenvolveram essa Clef de Van que eu conhecia anos atrás com meu amigo Geoffroy de Lacroix. Eles desenvolveram uma liga metálica, que a gente não sabe exatamente que metais fazem parte disso, e que ela oxida o vinho. Então você serve uma taça de vinho e mergulha um pouco essa peça ali dentro e a cada um segundo eles dizem que evolui um ano o vinho. Pra que serve isso? Serve pra muita gente saber o potencial de envelhecimento desse vinho, comprou a garrafa e gostou, quer comprar outras, mas não sabe quanto tempo ele vai durar. Então com esse equipamento ele vai pondo ali várias vezes e chega à conclusão de que o vinho vai estar no auge, sei lá, com 10 anos. Botou 10 vezes, um segundo. Enfim, e serve também pra vinhos que estão muito jovens e muito agressivos, você dá uma evoluída nele. Eu acho isso uma grande bobagem, na verdade, mas é uma coisa interessante. Estão sempre inventando coisas pro mundo do vinho, que é cheio de apetrechos, né? Isso que é a clefe de van.